Este mês na revista ESPN, o fim da novela Ganso. Os bastidores da maior negociação do futebol brasileiro. A avaliação dos médicos e a posição ideal para Ganso voltar a jogar bem. Agora pelo São Paulo. Deco, a arma invisível do Fluminense fora dos gramados. Direto na Espanha, nosso repórter revela os bastidores da guerra secreta entre Kaká e José Mourinho. Marcelinho Hertas, o Messi brasileiro está no basquete espanhol. E a entrevista exclusiva com o Zé Roberto, nas suas mãos. E também no seu tablet ou smartphone. Revista ESPN. Revista ESPN.